O Bloco Cafofo entrou na sua 12ª edição. Diversar um cerveja gelada e muita gente bonita é a marca registrada do Bloco. O organizador Marinho comentou que apesar da concorrência este ano, os foliões compareceram e aprovaram a festa. É o ano do Cafofo mais difícil, entendeu? Contaram derrubar a gente, mas graças a Deus com muita luta, só já fiquei curtindo. Infelizmente não veio quem eu esperava. Bem de concorrência este ano, nem desleal, mas tive. Mas o importante é que eu estou muito satisfeito com quem está aqui. E o melhor da festa ainda está por vir. Carmelitano e turistas aprovaram o Bloco e já deixaram presença confirmada para o Carnaval de 2017. E 2016 com certeza vai deixar saudades. O Carnaval é maravilhoso, esse é o melhor ano que nós estamos. Faz cinco anos que a gente vem e está perfeito. É o segundo ano que eu venho para Carmo. Voltei porque eu gostei muito. E o Bloco é muito bom, uma galera muito bonita, sem briga, sem nada. E o Carnaval de Carmo está de parabéns. Cada ano que eu venho, sempre estou gostando mais. Então pretendo voltar outros anos também. Carnaval muito bom aqui, o pessoal animado, a galera do bem, entendeu? Cervejinha gelada, olho de Tandera. Meu Deus do céu, você fica louco com o olho de Tandera. E o Carnaval de Caio é muito bom, como você viu. Cafofo aqui e muito especial com pessoas bonitas. E é isso aí pessoal, o Carnaval 2016, tamo junto! Olha, eu estou gostando muito. Já é o sexto ano que a gente vem no Bloco Cafofo. E assim, a qualidade das bandas a cada ano está melhorando cada vez mais. Nós aproveitamos bastante, muito mesmo. Eu acho que os blocos, hoje é uma evolução do Carnaval. E principalmente, então, tanto o Cafofo quanto o Vão de Mais, que agora vem esse ano. Eu acho que veio acrescentar no Carnaval para dar uma melhorada. Porque andava um pouco embaixo, na minha opinião. Então eu acho que o que anima hoje são os blocos. E eu acho que tem mais pessoas aderirem a ele e se jogar, porque é muito bom. Bom, sempre é o melhor Carnaval do Sul de Minas, né? E todo ano eu estou aqui e o Cafofo é 10, top! No último dia da festa do Bloco Cafofo, a banda Maria Madoca fez a galera balançar e sacudir com os vários ritmos do momento. Eu gosto muito do Carnaval daqui, ele é muito animado, muito bom e recomendo. Inclusive, o Olho de Tandera também, que é maravilhoso. É de leite, a gente tem que beber, tem que curtir, com consciência, mas é muito bom o Carnaval, muito bom. É o segundo ano que eu venho, então show de boa, estou curtindo. Cerveja está gelada, pode vir que é bacana, ano que vem estamos de novo. Opa, firmeza, o Carnaval do Carnaval, mais uma vez, show de bola. Eu, como DJ Iglesias, que é o oficial do Cafofo, estou bombando. O Carnaval, o Carnaval está em todos os ídios, bombando com muita música bacana. Aqui é a sua mochão, Cafofo é top sempre, valeu! O Carnaval está em todos os ídios, bombando com muita música. Transcrição e Legendas Pedro Negri